Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Olha aí o barulhinho dela. Chegou mansinha, tranquila, ficou bem fresquinha agora, isso é ótimo. Vamos então aí aos palpites do dia 27 de fevereiro de 2021, amanhã que é dia do carneiro, dia do porco e também o dia do peru. Na esquerda da tela você vai ficar aí com a nossa grande amiga aí da popular loterias, a nossa amiga Ana Pequente. E lembrando que amanhã tem um bolão flash, um abração aí também pro meu amigo Arudo e também o Nego Pequente. Muito bem, então vamos aí às viradinhas de amanhã, né? Aqui ó, 371 do porco, 528 do carneiro. 825 do carneiro. Aqui ó, 427 do carneiro, 472 do porco. Aqui não deu viradinha. Aqui ó, 528 do carneiro. Aqui 325 do carneiro. Falar nisso aqui virou, né? 803 virou pra 138. Aqui ó, 677 do peru, 170 do porco. Aqui 670 do porco, 971 do porco, 128 do carneiro. Então amanhã as dezenas dominantes. 2772, 2277. Os vídeos do dia, carneiro, porco, peru, tigre e cabra. Tá aí algumas milhares boas pra jogar invertida. E tá aí algumas centenas. Agora na coruja eu vou de cobre e porco. Inclusive eu vou jogar esse duque bonho, ó, 6936. Quem sabe a gente dá vontade. É isso? Tá. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns terras de grupo. Cachorrinho mala. Não esqueça aí de deixar o seu like. Isso é bom pra ajudar. Quem puder ver o vídeo, pelo menos uns 3 minutinhos, já ajuda também. Alguns grupos, ó, carneiro, porco, peru, leão e o tigre. E vamos aí a cruzetinha de manhã, né? Manhã dia 27, coloquei um piruzão aí com a 480. Uma cobrinha aí com a 935. Chamando essa coisa. Até domingo eu vou nela. Não vier, eu largo ela pro mato afora. Escondida. Então, ó, 11 milhares boas pra jogar invertida, ó. Então, ó, 065 do macaco, 560 do jacaré, 075 do pavão, 570 do porco, 875 do pavão, 578 do peru, 073 do pavão, 370 do porco, 823 da cabretinha. 328 do carneiro, 423 da cabra, 324 da cabretinha, 829 do camelão, que tá sumido, hein? 928, boa também, do carneiro. 429 do camelo, 924 da cabra, essa já veio esses dias, né? 419 do cachorro, 914 da borboleta. 480 do peru, 084 do touro, 935 da cobra, 539 do coelho. Então, amanhã, dia do carneiro, ó. 127, 827, 1, 2, 6, 925 do porco, 172, 670, 1, 7, 0, 9, 6, 9, 8, 6, 9, também é boa. E do peru, 277, 278, 480, ótimo, 1, 8, 0, 3, 7, 7, também é boa. Beleza? Então, tá aí os palpites, então, aí, pelo dia 27 de fevereiro de 2021. Vão ganhar esse duque aí, hein? Esse duque aí, não vão ganhar ele até domingo. 6936, do Cão Bão aí, porque cobre uma dupla boa. Beleza? Forte abraço a todos aí e... Boa sorte!